Fala galera, aqui quem fala o vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo mostrando como que você completa rapidinho o estágio da tarefa lendária para você instalar escutas em locais importantes. Bom, olhem só, eu encontrei umas escutas em todos esses 5 locais que eu estou marcando aí no mapa e cada local eu encontrei 3 escutas, tá? Eu não sei se tem mais locais, mas isso já é mais do que o suficiente para você completar a missão. E agora então eu vou entrar no jogo e mostrar para vocês todos os locais exatos. Olhem só, já estou aqui, manos, perto da Toca do Gato, onde tem aquele bunker, tá ligado? Que fica embaixo dessa montanha, aqui vocês podem encontrar 3 escutas. Uma delas fica aqui no lado direito dessa pequena construção, aqui logo na entrada, tá? Como dá para ver aqui embaixo. Outra escuta fica aqui do lado esquerdo, bem no cantinho aqui nessa pedra e a terceira escuta fica aqui embaixo, exatamente aqui nesse cantinho, ok? Outro local que não fica muito longe daqui, que tem 3 escutas, é o Lago da Preguiça. Olhem só, essa casa aqui, onde tem essa piscina um pouco menor, você pode encontrar as escutas perto dela. Uma aqui no lado esquerdo, como dá para ver, aqui embaixo. Outra no lado direito, bem do lado aqui desse arbusto, tá? E a terceira escuta fica aqui, um pouco mais na frente da casa, bem do lado aqui da van de reinicialização, do lado desse banco, exatamente aqui. Aqui nessa base do centro do mapa, onde fica o Rick, vocês também podem encontrar 3 escutas. Uma delas fica aqui do lado dessa antena azul, bem alta. A outra escuta fica bem aqui no centro, escorada aqui na parabólica, como dá para ver aqui. E a outra escuta fica aqui nessa outra antena azul, mais alta, aqui no cantinho também. Nessa outra base que fica aqui, bem próximo de ver o varejo, bem do lado aqui do Lago da Canoa, vocês podem encontrar também 3 escutas. E é basicamente a mesma coisa, fica duas delas em torres altas, nessas antenas altas no caso, uma aqui, do lado dessa antena de cor verde. A outra também fica aqui no centro, bem escorada aqui nessa parabólica. E a outra escuta fica na outra torre alta, aqui no cantinho, como dá para ver, logo aqui embaixo. E por último, então, essa base no norte do mapa, bem próximo aqui do Penhasco Praiano, da Rádio FN, também segue o mesmo padrão. Uma escuta fica escorada aqui na parabólica, né? E as outras duas escutas escoradas nessas antenas mais altas, de cor amarela. Uma fica aqui, e a outra antena fica aqui do outro lado, como dá para ver, escuta fica logo aqui embaixo, beleza? Então tá aí, manos, todos os 5 locais que eu encontrei, né? 3 escutas em cada local, para você visitar e completar a missão muito tranquilo. Então é isso, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E se você quiser me apoiar colocando o código VAGABITO na loja, eu ia ficar muito grato mesmo com a força que você está dando aqui para o conteúdo, tá? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, eu fui! Tchau, tchau, tchau.